Começa agora a Matemática no Divã, um programa feito para escutar a voz de mulheres que se dedicam ao estudo das ciências matemáticas. Olá, ouvinte! Meu nome é Denise Casati, eu sou jornalista e vou receber daqui a pouquinho, aqui no Divã, do nosso sexto programa na Rádio UFSCar, a matemática Renata Meneghetti. Como eu sou jornalista e não psicóloga, eu posso revelar alguns segredinhos da nossa convidada antes de começar o programa. A Renata nasceu em Araras, no interior de São Paulo e sempre estudou em escolas públicas. Ela começou a trabalhar muito cedo ainda no ensino médio, foi atendente em uma joalheria, auxiliar administrativa em uma loja e também atuou no escritório de contabilidade. Uma série de razões que você vai descobrir daqui a pouco, a Renata escolheu fazer licenciatura em matemática na Unesp em Rio Claro. E foi lá que ela descobriu uma área chamada Educação Matemática, na qual ela se dedicou durante o mestrado e o doutorado. Em 1996, ela se tornou professora no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos, o ICMC. Desde então, ela desenvolve uma série de projetos destinados a melhorar a forma como a gente ensina e como a gente aprende em matemática. Bom, agora que você já sabe o básico da nossa convidada de hoje, vamos chamá-la para o nosso divã aqui na Rádio Fiscar. Renata Meneghetti, comparecer ao consultório 6. Seja bem-vinda, Renata. Fica à vontade para se acomodar no nosso divã. Olha, hoje eu trouxe um caderno todo colorido, que foi produzido com papel reciclado pelos participantes de uma iniciativa aqui da cidade de São Carlos, com a qual você já colaborou bastante. Depois você vai contar isso aqui para a gente. Como você está se sentindo hoje? Está tudo bem? Você quer uma água, um café? Obrigada, bom dia. Eu gostaria de agradecer pelo convite, de estar participando dessa temática e já estou bem servida. Muito obrigada. Renata, no nosso bate-papo de hoje, da nossa sessão, eu queria muito compreender melhor essa sua relação com o mundo da matemática e da educação. Por que você escolheu cursar licenciatura em matemática na Unesp em Rio Claro? E eu lembro que numa das nossas conversas anteriores, você me revelou que essa escolha foi resultado de alguns cálculos matemáticos. Isso é verdade? Conta para a gente essa história. Sim. Como você comentou, no ensino médio eu precisei trabalhar. Então, eu comecei o ensino médio, sempre fiz em escola pública, comecei no diurno, mas depois, quando eu consegui meu primeiro emprego, eu fui para o noturno. Então, eu trabalhei durante dois anos e meio e, na ocasião em que eu prestei vestibular, eu estava no escritório dessa loja, tomava conta da parte de crediário. E aí, eu prestei o vestibular, passei em duas universidades, quer dizer, eu passei do que eu queria, da parte de exatas. Eu sempre gostei de matemática, né, desde o ensino fundamental e eu sempre tive professores bons de matemática, professores que eu consegui entender bem. Então, depois eu soube que eles tinham realmente uma boa formação em matemática, fizeram um bom curso de matemática. E essa relação começou aí, por gostar de matemática. E, quando eu prestei, eu passei, então, em matemática na Unesp de Rio Claro e em informática na Unimap. Em Piracicaba. E aí, eu trabalhava, na época ganhava um pouco mais que o salário mínimo, não lembro exatamente quanto. E eu fiz um cálculo, considerando o tempo que eu iria gastar para viajar todos os dias até Piracicaba e o tempo que eu iria gastar até Rio Claro, considerando o que eu ganhava, o custo da universidade particular e o custo que eu teria com o transporte. Cheguei à conclusão que seria melhor deixar o trabalho e cursar a Unesp de Rio Claro. Os gastos seriam menores, eu estudaria de dia e eu teria mais tempo. Então, o tempo também é uma questão importante, né? Então, aí, eu ingressei na Unesp de Rio Claro. E como é que é isso? Quer dizer, você precisou começar a trabalhar muito cedo? Provavelmente porque a sua família não tinha condições de bancar você durante essa etapa da vida, né? Então, você também já me falou um pouquinho dessa história. Sua mãe era dona de casa, o seu pai, parece que ele precisou ser afastado, porque ele sofreu um acidente, né? Isso. Como é que foi essa história? E aí, você teve... Então, vocês, seus irmãos, suas irmãs, fala um pouquinho da família, como é que... Por que você precisava trabalhar? Nós fomos em cinco filhos, eu era mais nova. Em dez anos, minha mãe teve cinco filhos. Eu era mais nova. Por volta dos dez anos, meu pai sofreu um acidente no trabalho, que ele estava debaixo de um carro. Caiu uma peça, aí prejudicou bastante a visão dele. E depois, em algum tempo, também, ele começou a ter alguns problemas de coração. Aí, ele teve que se aposentar por invalidez. E nisso, então, ficou... Você tinha cerca de dez anos de idade. É, aí ficou determinado que, assim, terminava o fundamental, todos iriam trabalhar. E aí, eu terminei, eu concluí o fundamental. Eu já sabia disso, mas eu ainda não tinha emprego, então eu comecei no diurno. Quando eu achei meu primeiro emprego, que foi, no caso, como atendente de uma loja de roupas, que eu acabei esquecendo de comentar com você, eu deixei e passei para a noite. Mas, assim, com muito pesar, assim, né? Com muito triste, porque eu gostava bastante de estudar. E sabia que um curso noturno não ia te propiciar tanto. Mas, assim, era uma necessidade. Então, eu fui, mas eu sempre continuei estudando do mesmo jeito. E fui me ajeitando em outros empregos por conta de horário, do tipo de trabalho, né? E aí, eu fui fazendo isso até ingressar mesmo, onde eu saí do emprego. E aí, a partir do segundo ano, o primeiro ano foi um pouco mais difícil, a partir do segundo ano, eu já comecei a ter bolsas. Entendi. Então, nesse começo, você decide sair do emprego para fazer a licenciatura. E aí, você também teve que fazer um se virou ali para sobreviver, né? Fazer outros cálculos matemáticos. Porque, nesse primeiro ano, você não tinha nenhuma bolsa de estudos. Não tinha. E como é que você ia se manter na universidade? Eu não era de pedir nada para os meus pais, que eu sabia que eu não podia, né? Aí, eu peguei o dinheiro da rescisão de contrato, da minha rescisão de contrato. E eu também sabia pintar guardanapo, trabalhar com peças de cerâmica, ajudar a minha irmã, ajudava ela também a vender cosméticos. Então, eu me virei com esses trabalhos informais mesmo, né? De venda de cosméticos, trabalhos artesanais. E também, eu fui até 25 de março, com a rescisão de contrato, fiz uma compra de roupas. Que legal. E vendia para os conhecidos, família, conhecidos. E, quando eu vendia, juntava dinheiro de novo, ia de novo. Mas isso fiz, assim, na universidade, as pessoas nem sabiam, né? Claro. Interessante, porque tinha muita matemática ali, aplicada nesse desafio da sobrevivência. Exatamente. Mas eu era bem disciplinada. Então, eu tinha os horários que eu estudava, os horários que eu fazia, vendia as coisas, ou tentava fazer algum artesanato, ou dava alguma aula particular. Então, eu era bem disciplinada nos estudos. E, para mim, já era uma vantagem, assim, eu achava o máximo, né? Ter o tempo para só estudar, né? Então, eu falei, bom, então, eu aproveitei bastante isso. Vale a pena esse sacrifício que você estava fazendo. E acho que é um exemplo, né? Do quanto, muitas vezes, a gente não tem as condições ideais, né? Às vezes, para prosseguir na universidade, mas essa coisa de buscar maneiras, né? Já que você queria muito estudar, você tentou desenvolver essas formas de obter ali a renda necessária até você poder conseguir bolsa, etc. Isso é um exemplo muito legal, né? É possível, né? Apesar de todos os desafios. Não é uma situação ideal, claro. É possível. Eu acho que quando você tem um sonho, você tem um objetivo, né? Uma determinação, é possível. Quando eu entrei no primeiro ano, eu tive bastante dificuldade pela defasagem da minha formação no ensino médio. Não é a mesma coisa você fazer durante o dia e você fazer à noite. Vai começar pelo tempo, que já é menor, né? Então, no meu primeiro ano, eu tentei recuperar isso através... Aí, eu comentei com você, eu tive bons professores no primeiro ano. E teve um professor que usava uma abordagem metodológica diferenciada. Então, eu tive cálculo numérico, né? Que é uma disciplina importante na graduação. E que costuma ser um desafio para a maioria dos estudantes. E ele fazia, adotava uma metodologia que ele chamava de assimilação solidária. Fazia trabalhos em grupos. Entregava fichas de exercício. Não ia para a lousa. E ele orientava, né? Através daquelas fichas de exercício, a gente resolvia, debatia. E nesses trabalhos em grupos, eu sinto que, assim, eu fui preenchendo algumas falhas. Porque daí você tem Vygotsky, né? A interação social, aprendizagem através... Vygotsky fala, às vezes, você não consegue fazer sozinho algumas coisas, mas você consegue fazer conselho de outras. E quando você faz esse trabalho, você trabalha com a zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky. E é muito significativo. Porque aquilo que você não consegue fazer sozinho hoje, mas consegue fazer com a ajuda de outros, provavelmente é o que você vai conseguir fazer sozinho amanhã. Então, te dá essa autonomia. Então, isso foi muito significativo para mim, né? E eu também tive professores tradicionais. Eu entendia também. Mas esse foi muito significativo para eu preencher as lacunas do... Do aprendizado que você tinha. Do aprendizado que eu tinha. Pela necessidade que eu tive de trabalhar cedo. E muito cedo também eu conciliei trabalho com estudo. Então, essa questão de trabalho com estudo... É, sempre foi uma rotina. Quer dizer, a partir desse momento aí, depois para o resto da vida mesmo. E eu queria saber o nome desse professor que te marcou tanto na graduação. E interessante, porque você fala agora da teoria que existe por trás da metodologia que ele usava em sala de aula. Mas na época você não sabia disso, né? Na época, depois que você foi descobrir que isso tinha tudo a ver com o Vigotsky. Mas, assim, naquela época você só percebeu que dava certo. Que funcionava para você. Então, você sentiu na própria pele ali aquela pedagogia funcionando. Aquela metodologia prática ali funcionando. Como que era o nome desse professor que eu fiquei curiosa? Libeiro Baldino, ele trabalhou na Unesp de Rio Claro. Atualmente ele está, se eu não me engano, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito bem. É interessante também nas trajetórias todas das pesquisadoras que a gente ouve aqui. Tem sempre essas pessoas que são fundamentais na jornada. Que marcam. E que fazem talvez a gente até, indiretamente, seguir por caminhos que têm a ver com aquilo. No final das contas, você estuda hoje isso, né? Como é que eu ensino e como é que eu aprendo matemática de uma maneira mais adequada, digamos assim, né? Mais significativa. E aí eu queria já ir para uma questão como essa, né? Porque eu assisti uma palestra recente, que está disponível até no YouTube, em que você abordou os desafios de ensinar e aprender matemática e as possíveis formas, então, de superar esses desafios. Então, você mesma já teve esses desafios, você mesma já teve que superá-los, né? E entre esses desafios, você colocou várias questões. Então, falta de motivação dos alunos para aprender, desinteresse pelo conteúdo ministrado, ineficiência das estratégias tradicionais ali adotadas para o ensino, dificuldade de associar os conteúdos matemáticos com outras disciplinas e ao cotidiano da vida, né? Então, fica aquele conhecimento distante daquilo que eu já aprendi, eu não consigo relacionar com o que eu já aprendi e distante da minha realidade, né? Então, quando você falou tudo isso, você falou de possíveis causas e que essas causas estão muito atreladas a isso que a gente está falando, aprendizagem não ser significativa para o estudante. Como é que a gente faz, então, professora, a partir até, né, de toda essa experiência, essa aprendizagem ser significativa? Acho que a senhora já deu um pouquinho aqui de elementos, né, desse trabalho de grupo, de quanto, né, a interação social, ela pode favorecer o desenvolvimento do aprendizado. Mas que outras possibilidades existem aí? Então, a aprendizagem significativa, ela é uma teoria da psicologia, né, que a gente toma emprestado. A área da educação, eu me apaixonei bastante pela área da educação matemática por ver, né, questões mais amplas, uma delas é essa interação com a psicologia e... porque, em geral, a gente tem aprendizagem mecânica, que o Alzebel chama, e a mecânica é aquela que você aprende, assim, ah, eu vou estudar para uma prova, eu aprendo para aquele momento. Então, eu estudei, aprendi as técnicas, eu sei fazer a prova, eu sei reproduzir as técnicas, seja, sei lá, resolver... Você tem a famosa decoreba, professora? A técnica, né, você fala, como que eu faço para resolver uma equação no primeiro grau? Como que eu faço, né, para resolver uma equação no segundo grau? Então, você tem as técnicas, né? E você é treinado para aquele lugar. E você pega aquela técnica, você aprende, e aí, muitas vezes, o professor fica repetindo várias vezes aquele exemplo, daí ele dá exercícios repetitivos, e aí você vai repetindo essa técnica, aí você reproduz na prova, você consegue reproduzir na prova, só que você não consegue entender o que significa aquela equação, o que significa as variáveis, você não consegue usar aquela equação numa situação do dia-a-dia, por exemplo. Em outros contextos, você não consegue reproduzir isso em outros momentos, em outros contextos, muitas vezes, porque daí passa aquele tempo, você estudou para a prova, você esquece aquilo. Muitas vezes, né? E aí, isso seria uma aprendizagem mecânica, já significativa, é quando você consegue estabelecer aquele conteúdo que está sendo apresentado, o novo conteúdo, ele estabelece conexões com os conteúdos que estão na estrutura cognitiva do aluno, de maneira que o aluno consiga pensar sobre aquilo e consiga construir o novo conhecimento. E aí, ele consegue usar isso em qualquer contexto. Aí, ele consegue usar, se for significativo, ele vai usar em outros momentos, em outro contexto. Ele consegue entender aquele conceito e transferir para outras situações, outros contextos, outras situações. E isso, então, seria uma aprendizagem que é mais duradoura e que ele consegue aplicar para as situações do dia-a-dia, para tomadas de decisões, em outras situações de diversos contextos. E, professora, para quem está nos ouvindo, compreender melhor essa ciência que investiga como a gente pode melhorar o ensinar e o aprender matemática, você poderia trazer alguns exemplos de projetos que você já desenvolveu ao longo da sua carreira e que têm apresentado resultados positivos? Eu sei, por exemplo, que a senhora já atuou com práticas educativas em matemática e empreendimentos econômicos solidários aqui em São Carlos. Um exemplo, inclusive, é o caderno colorido que eu trouxe aqui para a nossa sessão de hoje, da matemática no Divã, esse caderno colorido que é feito com papel reciclado, foi produzido por um desses empreendimentos com o qual você colaborou. E eu acho que esse é um exemplo muito interessante para o público entender, prático, sobre como é essa experiência do aprendizado significativo. E como a própria educação matemática pode contribuir para promover a inclusão social. Poderia contar um pouquinho dessa história? Claro. Então, a partir de 2008, eu... Bom, eu terminei o meu doutorado em 2001 e no doutorado eu estudei bastante história e filosofia, tem esse livro que foi produzido, que traz um pouco... Estudei bastante a questão do conhecimento matemático mesmo. Olha, a professora mencionou o livro aqui, ela publicou o resultado, então, do doutorado dela, é Constituição do Saber Matemático, Reflexões Filosóficas e Históricas. E aí, professora, o que você estudou aqui que depois você trouxe? E aí, no doutorado, eu fui orientada pelo professor Enel Bicudo, que também teve uma significativa importância na minha formação, desde o primeiro ano, ele foi meu professor também, no primeiro ano da universidade. E eu gostava bastante de história, de filosofia. E aí, no doutorado, eu continuei uma questão que eu tinha levantado no mestrado e fui estudar a questão do conhecimento matemático, desde Platão até o século XXI, as principais correntes, olhando como que era abordado o conhecimento matemático, a intuição e a lógica. Então, fui passando por tudo isso, né? E cheguei, assim, numa reflexão mais na linha construtivista, né? A importância das correntes construtivistas no próprio conhecimento matemático e da importância, né? Que já vem, assim, de Kant, que quando o conhecimento se dá, o Kant fala, é na interação do sujeito com o objeto, que o conhecimento, ele se origina, né? Então, essa interação do sujeito com o objeto, né? Ela está nesse cerne das correntes construtivistas, mesmo na educação matemática, do PAG, porque você, o PAG também vai falar, né? A construção do conhecimento, que ela se dá na interação do sujeito com o objeto. Então, ele não vem pronto e acabado, né? Então, é importante essa interação, você olhar para essas interações. Aí, a partir, então, do meu doutorado, em 2008, praticamente, assim que eu comecei a ver essa questão da economia solidária e perceber que seria possível trabalhar a etnomatemática nesse contexto da economia solidária. Porque eles tinham uma necessidade, né? A senhora usou uma palavra aqui que eu acho que talvez o ouvinte não conheça. Etnomatemática. O que é isso, professor? Etnomatemática, né? Que perspectiva é essa? É, então, é um programa proposto aqui no Brasil pelo professor Ubiratanda Ambrósio, que faleceu em 2001, que foi bastante importante também na minha trajetória e para a educação matemática. Ele foi seu supervisor no pós-doutorado, né? Ele foi meu supervisor no pós-doutorado, exatamente. Porque daí eu fiz o pós-doutorado nessa... Linha da etnomatemática. Com a economia solidária, a aplicação da etnomatemática na economia solidária, né? Olha. É. Porque a etnomatemática, ela vai olhar a matemática, a produção da matemática, né? Técnicas e meios de você fazer matemática, mas dentro de um contexto cultural próprio. E ela surge, assim, também para você perceber, assim, que existem diversas práticas matemáticas. Então, por exemplo, a prática matemática dos matemáticos, que é essa que é produzida na universidade, na pesquisa em matemática, é uma prática. Mas outras pessoas se apropriam de matemática e tem outras práticas, e às vezes práticas que não foram reconhecidas até, historicamente, né? E aí você trabalha um pouco com essa questão da legitimidade de conhecimentos matemáticos produzidos em práticas sociais, culturais sociais diversas, né? Mas que tem implicação também pedagógica quando você tem essa preocupação, né? Com o contexto sociocultural. Por exemplo, no caso desse projeto aqui do caderno reciclável, qual que era a dificuldade desse? É, então, nos empreendimentos econômicos solidários, então, a gente sempre fazia um trabalho etnográfico de conviver com o grupo, de perceber qual era a cadeia produtiva do empreendimento. nessa cadeia produtiva, que conhecimentos matemáticos que eles... que era necessário, mas como que eles usavam aquele conhecimento? E muitas vezes a gente percebia que em determinadas etapas dessa cadeia produtiva, os membros não tinham autonomia para a utilização do conhecimento matemático. Por exemplo, eu me lembro que nesse caso desse empreendimento, havia uma dificuldade até na hora de comercializar o produto, né? Do trabalho, dos cadernos, os blocos, enfim, feitos com materiais recicláveis, havia uma dificuldade em dar e receber o troco, né? Também, em precificar o produto é uma das primeiras dificuldades, como que eu vou pôr o preço desse caderno? Então, você tem que levantar quanto foi de material, o que foi gasto, energia, água, tempo... Claro. Na produção, o tempo na produção, porque eles produzem já o papel reciclável. Na produção do papel reciclável, o que eu vou usar, né? Quanto que eu vou gastar de material? E como que eu vou fazer o corte para otimizar, né? Para ter um aproveitamento melhor do material? Então, aí você usa o conhecimento matemático. Quanto que eu vou cobrar desse produto? Você tem que fazer tabela, você tem que estudar quanto que gastou, por quanto que eu vou vender, né? Isso tudo depende do conhecimento prévio que as pessoas que estão dentro desse empreendimento têm sobre matemática. Então, ao fazer, acho que, esse mergulho nesse dia a dia, vocês, matemáticos, estão entendendo como que é a realidade dessa população, o que eles têm de conhecimento prévio, para aí poder pensar na prática educativa. É assim, né? E aí a prática educativa era uma oficina pedagógica sempre nesse contexto. Então, aí eu vou produzir, vamos supor, eu vou tematizar a produção desse caderno. Sim. Então, eu vou tematizar. O que eu faço para produzir esse caderno? O que eu gasto? Quanto que eu cobro? Como que eu vou vender? Então, todas as etapas da produção desse caderno, para cada produto, que são vários produtos artesanais, né? Para que os membros possam ter autonomia de fazer isso sozinhos. Então, você faz as oficinas, você tematiza, você trabalha esses conceitos a partir do que eles trazem. Sim. Nunca é impondo, né? Mas a partir do que eles trazem, de uma forma que seja significativa para aquele grupo, de maneira que ele possa ser, adquirir essa autonomia de fazer isso, né? Em outros momentos, em outras situações. Então, você tematiza e você trabalha as oficinas pedagógicas nesse sentido. Também de maneira que todos consigam fazer, participar de todas as etapas. Porque o que nós identificamos, assim, nos empreendimentos é que, às vezes, uma pessoa sabia fazer, aí outra não sabia. E o diagnóstico também é de pessoas que são vários empreendimentos, né? Mas um deles é o Recrearte, mas outros empreendimentos, pessoas que têm baixo grau de escolaridade, muitas vezes não terminaram o ensino fundamental e muitas vezes criaram um desgosto pela escola. Porque ao ir para a escola, não entendia. Então, nós identificamos pessoas que tentaram muitas vezes voltar para a escola e não conseguiu, porque ele tem que trabalhar. A escola não estabelece a ponto com aquilo que ele faz. Sim. Que já são adultos, aí a educação de jovens e adultos, né? Que têm dificuldade de inserção no mercado de trabalho, em geral, os empreendimentos econômicos de solidariedade têm esse contexto. E aí, a escola, aquilo que, como a escola apresenta, ele não consegue entender. Aí ele desiste. Então, tem depoimentos de pessoas que tentaram e desistiram muitas vezes da escola. E aí, o próprio empreendimento, ao propiciar essas práticas educativas nesse contexto, acaba sendo um recurso muito interessante porque você está num contexto que é fora da escola, mas você tem prática educativa, né? Exatamente. Que é a educação não formal, que a gente chama de educação não formal. Ela não se dá dentro da escola. Mas ela é importante nesse caso porque ela pode promover uma aprendizagem mais significativa que o sujeito vai usar no dia a dia dele. E talvez possa também até, com certeza, vai estabelecer também como fala, uma ligação entre esse conhecimento, né? E o conhecimento que ele já tem. E o conhecimento escolar mesmo, né? O conhecimento formal. E interessante, porque isso é fundamental para a sobrevivência do empreendimento, né? Para que essas pessoas continuem levando esse empreendimento adiante e para a sobrevivência das próprias pessoas. Tal como a matemática me parece ter sido também muito significativa para você, na sua trajetória. Sim, com certeza. E você tem, né? Às vezes, variáveis, né? Porque entra pessoa, sai pessoa. Então, sempre tem uma demanda, né? Então, eu atuei nesse contexto até a pandemia. Aí, com a pandemia, que aí tudo foi modificado, né? Claro, o mundo mudou, professora. E também teve o ensino remoto. E foi a partir da pandemia, então, que daí eu passei a desenvolver projetos onde se levasse essa metodologia de você tentar primeiro conhecer, ver que temática que é interessante para aquele contexto. Aí, ele veio para a sala de aula. Então, eu tive alguns projetos com alunos de iniciação científica, eu tenho ainda, onde a gente leva para a sala de aula essas preocupações e essa forma de... De abordar matemática. Tentar abordar matemática, que nesse contexto aí usa bastante princípios da matemática, mas usa também resolução de problemas, algumas vezes atividade investigativa, outras abordagens ativas, que a gente chama ativas do ensino de matemática. Perfeito, professora. Eu queria só lançar uma última questão aqui, porque o nosso tempo está acabando, por incrível que pareça. Além de trabalhar com aprendizagem significativa, a senhora também tem projetos relacionados à aprendizagem inclusiva, que acho que é um desafio adicional, né? Conta um pouquinho para a gente dessa necessidade que a gente tem, porque às vezes a aprendizagem pode ser significativa, mas ela não é significativa para todos. Como é que eu considero esses diferentes perfis de estudantes, essas diferentes necessidades? Então, quando você pensa na educação inclusiva, você está pensando mesmo que a forma como você vai ensinar possa atingir todos. E aí, quando você fala todos, você tem que entender a especificidade do seu aluno. Ele pode ter necessidades específicas diferenciadas. E aí você precisa entender essas necessidades. E quando você aborda de várias formas, você pode atingir mais pessoas. Você aborda o conhecimento de várias formas, você pode atingir mais pessoas. Você não pode também... Você também tem que entender que você também tem que ser interessante para aquele grupo de alunos que tem mais facilidade. Então, para aquele grupo, eu posso apresentar de uma forma mais tradicional. Esse grupo está entendendo. Mas esse grupo que não está entendendo, como que eu poderia estar apresentando de outra forma? Então, até recentemente, eu tenho um aluno do doutorado que ele observou isso na prática. Ele está ensinando álgebra usando resolução de problemas e materiais concretos no ensino fundamental. Aí ele falou assim, professora, uma das coisas que foi observada é que alguns alunos preferiram o método tradicional e outros utilizaram o material concreto. Porque você deixava... Você dava uma ficha de atividade e você deixava para o aluno. Ele poderia usar o livro, ele poderia usar o material concreto. Ele escolhia... E o professor orientava, tanto de uma forma quanto de outra. Passando um trabalho em grupo, orientava. Você tinha o seu objetivo. O professor tem claro o que ele quer ensinar. O professor nunca pode perder isso, esse foco. Eu quero ensinar isso, mas as formas como você vai ensinar, você pode variar. E ao variar, você pode atingir um público maior. E nessa hora, você inclui um aluno que não consegue entender pelo método tradicional, como que eu posso apresentar o conteúdo de uma forma diferenciada, para que eu possa atingi-lo. E você tem que trabalhar com essa diversidade, né? De forma que você possibilite que aquele aluno que tem mais facilidade, ele progrida. e esses que têm mais dificuldade, ele consiga entender os conceitos essenciais ali do conteúdo que você está trabalhando. Então, nesse sentido, é a democratização do ensino, que a gente fala, o Paulo Freire falava da matematização. E você levar esse ensino, poder atingir a todos, deveria ser essa preocupação do professor. Quando é impossível você atingir a todos, pelo menos que você tenha a preocupação de atingir o maior número possível de estudantes. Por quê? Porque, senão, a gente ensina para a minoria. E só a minoria vai conseguir progredir. E a gente perpetua uma lógica de exclusão. É, e aí você... Há possibilidade de você incluir mais pessoas e tentar ensinar para a maioria. Então, essa é uma preocupação que eu acho que os educadores matemáticos devem ter, né? Como que eu faço para atingir meu aluno? Como é que eu faço para atingir esse público? Então, você tem que conhecer o aluno, você tem que identificar quais são os conhecimentos prévios que ele traz. ao identificar esses conhecimentos, você já vai perceber que tem um grupo assim, um outro grupo que é diferenciado. E você vai tentar trabalhar, lidar com essas diferenças ao ensinar. Então, os professores, às vezes, têm dificuldade, e falam assim, ah, mas então, eu não vou conseguir ensinar, como que eu faço? Mas existem possibilidades. Desde que você já considere isso. essa necessidade de atingir a atuação. E aí, você tente... Exatamente. E aí, tem essas dinâmicas, tanto de metodologia, tem as metodologias ativas e as dinâmicas de trabalho que você pode tentar fazer mais interações e ver como que você faz dinâmicas que possam favorecer essa... Essa aprendizagem significativa e inclusiva. Exatamente. Professora, é fantástico tudo isso. Acho que a gente poderia ficar aqui dias falando sobre, né, todo esse vasto conhecimento. Mas eu acho que o mais interessante aqui para o nosso ouvinte é entender que essa é uma área da ciência, né? Existe uma ciência que estuda como ensinar e como aprender matemática, né, de um jeito, então, significativo e inclusivo. E tem mais alguma coisa, professora, que a senhora gostaria de dizer antes da gente terminar aqui? É, eu acho que o professor, ele tem que ousar, né, um pouco quando ele quer fazer alguma abordagem diferenciada. Nós trabalhamos isso já em curso de formação inicial de professores. Nós apresentamos para os nossos alunos as metodologias ativas, nós incentivamos ele a usar. Então, nós... Eu trabalho bastante, assim, nessa perspectiva de transformar também. Ah, eu pego um exercício. Então, o exercício é uma coisa assim. Efetue isso, simplifique isso, uma coisa imediata. Então, você... De aplicação imediata do conhecimento. Tá, então, eu falo com os meus alunos, né, no curso de formação de professores. Esse mesmo exercício, como é que eu poderia representá-lo numa abordagem de resolução de problemas? Como é que eu poderia representá-lo numa abordagem de tarefas investigativas? Que a resolução do problema, você... Você inicia o processo educativo através de um problema ou um conjunto de problemas, né? Mas você... Com o objetivo de ensinar um conteúdo. Sim. Então, como que eu faço pra transformar um exercício num problema e iniciar um processo educativo através daquele problema que possibilite o desencadamento daquele conteúdo? Aí, os alunos fazem isso. O problema, em geral, ele tem uma... Eles são fechados e chegam numa única resolução. Única resolução. Mas eu posso também apresentar esse conteúdo de uma forma... Uma situação aberta. Uma situação aberta. Onde o aluno... É uma situação, um problema aberto. Onde o aluno levanta conjecturas, o aluno investiga e o aluno demonstra. Ele tem que saber argumentar. O importante é que você... Você faça todo esse processo de construção de conhecimento, mas de formalização. A diferença é que a formalização ela vem no final. No ensino mais tradicional, você já começa com a formalização. E numa abordagem mais construtiva, onde você não pode perder essa questão da formalização, a gente não pode deixar o conteúdo solto, né? Você tem que ter essa preocupação em formalizar o conhecimento. Mas vem no final, porque o aluno... É quase consequência daquele processo. O professor vai auxiliar o aluno a construir de uma forma significativa aquele conhecimento. E aí sim, daí você formaliza. O que é equação no primeiro grau? O que é equação no segundo grau? O que é função no primeiro grau? Função afim? Função quadrática? Você formaliza, chega nas definições, nas propriedades, mas isso você chega. Você não dá... Não parte dali. Você não parte. Então, um pouco, o que a gente faz nos processos de ensino-aprendizagem, no curso de formação de professor, é levar o professor a perceber que ele tem esse poder de abordar de uma forma diferente aquele mesmo conteúdo matemático. Não importa que se... Vamos supor que você está em uma escola que fala assim, você tem que usar essa apostila. Você é obrigada a usar essa apostila. Você é obrigada a usar esse material. Tudo bem, eu sou obrigada, mas a forma como eu vou usar isso, a forma como eu vou trabalhar isso com o aluno, eu posso diferenciar. Essa é uma decisão do professor. Você tem que ensinar todo esse conceito. Você está no sétimo ano, você tem que ensinar tudo isso. Você tem que cumprir. Nós, professores na universidade, nós temos que cumprir a emenda. O professor, na educação básica, ele tem que cumprir aquilo que está no planejamento. Mas a forma como ele pode cumprir, que ele vai cumprir, pode ser diferenciada. E ele tem esse poder, né? Exatamente. Então, muitas vezes o professor fala, mas aí eu não vou dar conta, aí eu vou perder muito tempo. Mas assim, já tem estudos que falam assim, toda abordagem diferenciada, mais ativa, você perde o tempo, principalmente no início. É como se você estivesse numa curva exponencial. Você perde muito tempo no início. Mas quando o aluno adquire a autonomia, aí ele vai. É diferente do tradicional, que é o escadinha, né? Ele tem que saber A para saber B, tem que saber B para saber C. Então, se ele não sabe A, ele não consegue aprender C. É o currículo em escadinha, né? Que é diferente dessa abordagem. É muito linear esse caminho. Em espiral, onde você vai trabalhando com as ideias essenciais, vai aprofundando e vai possibilitando que o aluno possa entender e adquirir mais autonomia. Perfeito. Acho que esse recado final é fundamental, né? De que os professores, então, se sintam empoderados, né? De poder propor essas outras maneiras de ensinar e matemática para propiciar o aprendizado, então, mais significativo e mais inclusivo. Renata, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui no Divã da Rádio Fiscar. Foi uma honra partilhar esse espaço de escuta, de fala com você. E este foi o sexto programa, então, A Matemática no Divã, em que tivemos a oportunidade de compreender um pouco mais sobre essa estreita relação estabelecida entre a professora Renata e a educação matemática. Meu muito obrigado a você que está nos ouvindo agora. Eu espero que tenha apreciado essa nossa sexta sessão. E se prepara, porque todo mês a gente recebe uma nova convidada aqui no nosso Divã da Rádio Fiscar. E para ouvir os primeiros episódios do nosso programa, é só acessar o site da Rádio Fiscar ou ir até o Spotify. A gente tem uma novidade, hein, ouvinte? A partir da proposta da TV USP Piracicaba, o nosso programa ganhou uma versão em vídeo. E está sendo, então, veiculada essa versão em vídeo no canal universitário de Piracicaba e também está disponível no canal da TV USP Piracicaba no YouTube. Vai lá dar uma olhadinha, então. O videocast você pode também ver em várias outras televisões universitárias, porque foi estabelecida uma parceria e vai estar disponível numa rede de intercâmbio de TVs universitárias. Então, fique bem e até o próximo A Matemática no Divã. 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 Obrigado.